E aqui, dá continuidade daqui pra lá. Tá bom, meus amores? Filtro de coração pra falar que eu vou continuar com minha massa querida, minha bota querida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.